Agora uma coisa muito doida, uma super curiosidade holandesa que até hoje eu ainda não me acostumei, gente, quando eu vejo assim na minha frente, é difícil de acreditar. Aqui na Holanda tem muita água, muitos barcos, navios, tudo que envolve água, né? E assim, gente, a gente também tem esses asfaltos que levantam. É muito doido ver um asfalto assim, não é? Mas na verdade são pontes, que aí eles colocam o asfalto por cima para os carros passarem. Mas assim, às vezes os barcos, os navios são muito grandes e eles precisam levantar essas pontes. Aí os carros estão esperando os navios passarem. É isso. Aí é muito doido ver um asfalto assim, né? A primeira vez que eu vi um asfalto assim, eu fiquei muito assustada. Eu falei, meu Deus do céu, que medo de passar em cima disso. Mas é super tranquilo, super seguro. E é isso. Aí depois que eles passam, eles abaixam o asfalto e aí a gente pode passar, de boa. É isso, ó. Muito interessante, não é? Fala a verdade. É muito doido também. Tem como você alugar o seu próprio barco aqui. Aí você paga uma taxa, né? Um valor. A gente vai pagar 75 euros por duas horas. Aí a gente vai pegar aquele barcozinho ali verde. E... Ou tem a possibilidade de você fazer aquele ali, ó. Que vai todo mundo. Aí são 17 euros por pessoa. Então compensa muito mais, né? A gente pegar o nosso mesmo. Aquele ali é guiado. Então a pessoa vai explicando para você tudo. Agora esse aqui é só a gente. Mas eu acho muito mais gostoso, né? E é isso. Mas não achei tão caro, não. Ó, a gente alugou aqui. O barquinho. E você já chega e você já vem aqui, ó. Nessa placa. E eu nem mostrei quem tá comigo. Mas, ó. Já vou mostrar a primeira. Que é uma celebra... Ó, o tanto que ela é rica, gente. Ela tá usando até a Louis Vuitton, ó. É original? Claro, querida. Eu tinha uma falsa. Quando eu vim pra cá. Você não usa, né? A gente compra a second hand. Que é mais barata, mas não foi caro. Mas é original. Mas tá paga. A gente fez em 12. Tudo bem, gente? Prazer em conhecer. Beijo pra todo mundo do canal. Música... Música... Vendendo sorvete no meio da água Não, gente! Gente, oh meu Deus, fofo! Aí tem um restaurante, você pode simplesmente parar aqui e ir lá comprar Alguma coisa, olha que legal Muito legal, né? Música E as vezes dá uma batidinha, normal Vocês não vão dar oi aqui não? Música Nossa, muito bonita E essas casas são residenciais ou não? Sério? E são casas residenciais Muito doido Vocês morariam aqui? Não Moraria Não, não é nem produnso, mas não tem infraestrutura Você viu um jumbo aqui? Não Depois toma e não sabe Olha a placa Nossa, gente, bonitinho demais Sério Olha, quem que é esse, gente? Tem um negócio ali, mas não vou ficar devendo pra vocês Vou saber não? Olha Olha É? O que que ele foi? Por que que ele é tão importante? É que fundou aqui Aham Sim Gente Ignore Música Ele não para, ele não para de apelerar O Paulo está aqui, cara Conta o que acabou de acontecer, que aqui não é tudo perfeito As pessoas não tem responsabilidade, acham que estão arrasando o mundo E ficam brincando de carrinho bate-bate Não é carrinho bate-bate, gente Isso aqui é, sério, isso aqui, sabe? Batendo, sabe? O primeiro barco na Holanda, check in English Tem que largar o volante do barco, pular no outro barco Para botar moral E aí, eles estavam batendo o barco deles em todos os barcos E achando isso engraçado, mas aqui tem criança E aí a Paulinha teve que brigar em inglês Nossa, gente, só está nervosa, sabe? Está de férias na Europa E gente, aí a gente já estava no trem voltando para casa Voltando aqui para a Mister E assim, estamos completamente apaixonados por essa vila aqui na Holanda E eu acho que todo mundo tem que conhecer Sério, se você tiver a oportunidade, não deixe de conhecer Porque a gente já mora aqui há quatro anos e a gente nunca tinha ido Eu estou super arrependida, gente Agora eu quero ir em todos os verões Acho que é assim que fala Eu simplesmente amei E assim, de verdade, te indico muito a conhecer esse lugar Que é encantador E super apaixonante Espero que você tenha gostado de viajar um pouquinho com a gente É isso Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal E ativar o sininho de notificações Beijo grande e até o próximo vídeo Tchau Tchau